O passeio de hoje a bordo do Vida Retada é indesquecível. Vamos conhecer um dos lugares mais lindos do mundo e fica no Nordeste do Brasil. São os Lençóis Maranhenses, uma paisagem mágica, diferente de tudo, encantadora. A viagem não é recente. Guardamos essas imagens com muito carinho e agora partilhamos com vocês. E sempre com o desejo de voltar, se Deus quiser. E aí, vamos conosco? O embarque é imediato. Música Com destino aos Lençóis Maranhenses, partimos do município de Tutóia, na região do Baixo Parnaíba, no estado do Maranhão. Nossa primeira parada será em Paulino Neves. No início da viagem, um estradão. Vamos pedindo informações aos moradores da região. O transporte aqui ainda é feito em carros tipo pau-de-arara. Música A estrada é esburacada. O carro balança. Mas como o balanço pouco é bobagem, a expectativa mesmo é o areião que vamos enfrentar. Em tempos de violência desenfreada, o anúncio da placa nem desperta mais tanta atenção. Música Cruzamos uma ponte de madeira, deixando Paulino Neves. E o que era um estradão antes da cidade, a partir daqui, passa a ser uma trilha. Música Ao longo do caminho, encontramos muitos animais e passamos pelo que é comum por aqui. Minúsculas pontes de madeira construídas pelas prefeituras. Música E começamos a avistar as dunas. É a paisagem dos lençóis que começa a ser desenhada pela natureza. Enfrentamos passagens por água. Esta, tranquila. Esperamos a passagem de todos os carros. Música Em uma região como esta, cheia de trilhas para pequenas vilas, se perder é muito comum. Música Seguimos circulando grandes dunas. Em alguns trechos, as estradas somem e com a ajuda do guia, vamos fazendo o nosso caminho. O bom da aventura, é que em alguns momentos, não sabemos sequer por onde seguir. É engraçado. Por cima desse branco? Aqui, aqui, aqui. Aqui, né? Aí vou aqui por cima desse branco aqui. Aí agora, para ali? Para aqui, por aqui. Em época de chuvas normais, este trecho fica alagado boa parte do ano. Música Agora a areia começa a ficar pesada. E no meio da tarde, o brinde do primeiro atoleiro. Uma cavada e o carro sai fácil. Música O guia vai orientando a passagem pelas poças com um volume maior de água. A mata vai fechando e a trilha fica cada vez mais apertada para os carros. Música E é agora que o bicho pega. Somente os brutos podem encarar o desafio de passar em águas mais profundas. Carros sem os equipamentos adequados podem dar o chamado calço hidráulico. Ou seja, a água pode entrar no motor. A solução é rebocar os carros menores com os motores desligados. Vai, 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 mãe. Vai, vai, uma direção. Vai, vai, vai. Os carros que transportam pessoas e mercadorias por esta região são todos jipes 4x4 e equipados para passagens por águas. Música E depois da passagem do último carro do comboio, a viagem segue. Agora mais uma atolada na areia. A solução aqui foi rebocar. Opa! O atola atola na areia agora é mais comum. Aqui foi necessário o reboque. Música Chegamos a Barreirinhas no final da tarde. A pousada fica às margens do rio Preguiças, que corta toda a cidade. Tempo para descansar do dia agitado com um delicioso banho. Música Nesta aventura espetacular pelos lençóis maranhenses, você ainda terá muitas surpresas. E no próximo bloco, você vai passear pela pequena Barreirinhas, a cidade que é a porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Vai conhecer o rico artesanato a partir da palha de palmeiras. E tem ainda o rio Preguiças, que é a principal referência de Barreirinhas. Então continue com Vida Retada. Voltamos já! Música O dia em Barreirinhas começa sempre agitado. Além da movimentação da cidade, tem a procura frenética dos turistas por passeios pelos lençóis. E tanto os passeios, quanto a economia e a vida da população, dependem de carros 4x4, únicos capazes de vencer as dificuldades das trilhas, que estão em todas as direções. Na praça central da cidade, a atração é o artesanato. O interessante aqui em Barreirinhas é que tem um artesanato típico aqui da terra. Tem uma palmeira que é muito tradicional, palmeira do Buriti, e eles usam a fibra dessa palmeira para fazer o artesanato. Isso aqui tudo é a fibra do Buriti? É a fibra do Buriti. Essa fibra é o quê? Ela é tirada da palha? Ela seca? Seca, e depois ela não tira, ela ainda é verde. Aí depois que ela tira ela, com a fibra, aí vai cozinhar ela novamente para poder ela ficar assim, macia. Aqui essas bolsas aqui atrás, todas são fibra de Buriti, né? Com a fibra do Buriti, é. Aí essas partes aqui coloridas, vocês fazem a coloração da fibra, né? Também natural. Também natural, passa por um tingimento também natural. Agora, esse aqui que você tá, eu achei interessante esse artesanato aqui, que é um jogo americano, ele não é a fibra do Buriti, né? Esse aqui é o quê? É o açaí, que é a jussara. O açaí, aquele que se toma como sorvete, é isso? É. É o que seria a espécie? Porque eles ficam aqui, aí eu tira eles, ó. Eles ficam aqui, aquela fruta, que é a jussara, que eles ficam aqui, é desse aqui que a gente tira já a fruta, aí tira esse daqui onde eles ficam, para poder fazer esse tingimento aqui, e vai ficar desse jeito. Seria o quê? O talo do açaí? O talo do açaí, né? Que beleza. E tudo isso aqui é feito por vocês? Tudo foi feito por nós. Isso aqui é uma espécie de crochê, não? Como é que é? Usando também a fibra do Buriti? Buriti. E faz como se fosse linha de crochê? Linha de crochê. Também era fibra. Beleza. Barreirinhas fica a 260 quilômetros de São Luís, a capital do Maranhão. O Rio Preguiças é a principal referência da cidade. É onde ficam os restaurantes e por onde os visitantes passeiam. É usando barcos que os moradores se deslocam. São tão importantes que aqui existem até ambulâncias barco. O Rio Preguiças faz uma grande curva ao redor da cidade de Barreirinhas. De maneira que praticamente toda a cidade fica envolvida pelo rio. E ele recebe esse nome porque corre muito lento, mas muito lento mesmo. Algumas vezes não dá para perceber se o Rio Preguiças está descendo ou está subindo. É pelo rio que chegam os pescados. Boa parte comercializada aqui no porto. De quem é o peixe? De quem é o peixe? É do senhor? Pescado hoje, não? Pescado hoje. Que peixe é esse aí? Nós temos camurim, temos serra, temos bonito, temos tibiro e aquele pague de cangatã. Então as quatro espécies. Peixe fresco. Esse aqui é o camurim, esse aqui é o bonito. E venda aqui mesmo no porto, tudo? Venda aqui. Bonito. Eita peixe bonita. E depois de andarmos pela pequena cidade, decidimos completar nosso dia explorando balneários ao longo do curso do Rio Preguiças. Em qualquer ponto, o banho é uma delícia. É aquela sensação gostosa de um mergulho em águas límpidas. É a oportunidade de reviver um tempo deixado pela vida lá no passado, na nossa infância. É a oportunidade de reviver um tempo deixado pela vida lá no passado. Subimos para um trecho do rio que corre no meio da mata nativa. Com águas igualmente transparentes e sem poluição, o banho é maravilhoso. O turismo em Barreirinha já tem o fôlego dos grandes empreendimentos. Este resort é um bom exemplo. Grandioso tem um excelente parque aquático. Fica às margens do rio, garantindo ao lugar uma paisagem agradável. E segura o fôlego. No próximo bloco, vamos pegar trilha pesada. Emoção? Demais, emoção demais. É loucura isso aqui. Nunca vi caminhos tão difíceis. Vamos nos encantar com a imensidão e a beleza do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Descer suas dunas gigantescas e tomar um banho delicioso nas suas laguas. Continue com a vida retada. Voltamos já! Deixamos Barreirinhas para um passeio pelos lençóis. E não é um passeio qualquer. Vai aliar o desafio de andar por trilhas de areia pesada com um momento mágico de conhecer as grandes dunas dos lençóis maranhenses. Ainda na cidade, pegamos a balsa para atravessar o rio Preguiças. É um trânsito movimentado. Não apenas pelo grande número de turistas, mas pelos moradores de muitas vilas que existem na região. Acompanhamos os jipes já acostumados a travegar por essas trilhas. É um caminho puxado, difícil, que o tempo todo requer a força máxima dos carros. Balança aqui, balança ali. Os carros dançam. Seguimos os caminhos de areia no meio da mata. Emoção? Demais, emoção demais. É loucura isso aqui. Eu nunca vi caminhos tão difíceis. Emocionantes. Trilha emocionante. Na estrada, as paradas nas pequenas vilas. Mais estrada. Estrada não. Trilha. Até chegar o lugar onde ficam os carros para o acesso a pé ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Nas barraquinhas improvisadas, o apoio para os visitantes, que estacionam os carros. É um caminho de areia na vegetação fechada. É uma subida íngreme. Paradas no caminho são comuns. Tive que sentar para recuperar o fôlego. Não é fácil não, meu amigo. Está aqui a primeira vista do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A geometria perfeita das dunas surpreende. É uma paisagem diferente. Pouco do que você já viu se assemelha a esse lugar. Que comparações cabem aqui? De muitos ângulos, o sol arenoso e cheio de crateras lembra uma paisagem lunar. Um deserto? Um dos destinos mais bonitos do país, os Lençóis Maranhenses, combinam quilômetros e quilômetros de dunas branquinhas pontiladas por lagos de água doce. Ora azuis, ora verdes. O nome Lençóis Maranhenses deve-se à semelhança da região a um lençol visto de cima e jogado casualmente sobre uma cama, formando as ondulações, que são as dunas e os vales. E o mais interessante é que o cenário está sempre em mutação. O vento vai modificando a paisagem a cada dia. Compreendem uma faixa de dunas que se estende para o interior do continente por cerca de 50 quilômetros. O parque é imenso, tem uma área de 150 mil hectares. É um ecossistema diferenciado e por isso mesmo vem atraindo a atenção de pessoas do mundo todo. É o mais importante campo de dunas do litoral brasileiro e um dos mais significativos do mundo. As pegadas na areia indicam o caminho até a Lagoa Bonita, uma das mais conhecidas e visitadas. Lençóis Maranhenses, nesse sol escaldante, é como caminhar por um deserto qualquer. Só que aqui tem uma diferença. Aqui não há miragem. Há sim oásis daqueles de verdade. Lagoas de água da chuva, água doce, transparentes, belas. E não é que os lençóis parecem até um parque de diversões? As dunas muito altas se transformam em toboáguas. Seria esse o termo? Bom, a verdade é que a galera desce de qualquer jeito para cair nas lagoas. O banho é uma delícia. As águas límpidas e de temperatura agradável quase não nos deixam sair. E tem a atração dos peixinhos. E aqui no meio dos lençóis maranhenses não há como resistir àquela surrada frase. Que mundo pequeno. Pois é, encontramos aqui uma família genuinamente paraibana. Rolim de Cajazeiras, interior do estado. E Nita, Francinita, ela é minha conterrânea de Pombal. Já pensou que coincidência. Em 2005, nós tivemos um problema para vir para cá, acaba não dando certo. E como o destino traça linhas certas, né, por linhas tortas, acabamos vindo hoje e encontrar vocês aqui. Então era um sonho nosso e hoje está se concretizando. Pois é, Nita, e você, minha conterrânea, como é que fica aí essa história? A gente se encontrar aqui? Não se encontrou nunca na nossa cidade e se encontrar aqui nos lençóis. Eu estou super empolgada que isso aqui traz muitas energias positivas. O encontro de vocês com a gente aqui foi fantástico. Parecia que estava escrito que íamos nos encontrar este ano e não naquele ano anterior. Que beleza. E a garotada está gostando. Está valendo aí o passeio. Foi demais. Um lugar maravilhoso, muito lindo, muito perfeito, muito inspirador. E aí, o que é que vocês estão achando? O que é que vocês reconheciam isso aqui? O que é que vocês acharam dessa vista? Não, a gente ainda não conhecia, também já pensava há algum tempo, né, e esse ano a gente resolveu e é maravilhoso, né? É uma delícia. O que é que vocês acham? Nós estamos desfrutando, realmente, o que é desfrutar, mesmo, no sentido da palavra. É uma paisagem diferente. Não tem igual, não tem igual. É diferente, é inesquecível e tomara que isso continue sendo muito bem preservado, que as pessoas aproveitem de forma respeitosa, para que todas as gerações possam aproveitar futuramente, né? Aproveitar, porque é lindo demais. Esse aqui é um lugar, assim, que a gente, quando imagina uma coisa, assim, e não tem noção do que vai se defrontar. Eu acho que aqui é o paraíso. Se não for o paraíso, é uma parte do paraíso. E se é parque de diversão, é também recanto de romantismo. A sombra nas areias brancas traduz liberdade e parece querer voar. O beijo é felicidade plena da alma. No dia seguinte, pegamos novamente o areal. Não dá acelerador aqui, porque aqui o areal é grande. Trilha pesada, como todas na região dos Lençóis Maranhenses. A estrada apresentou um detalhe, o excesso de passagens por pequenos rios, riachos e pequenas lagoas. Mais um trecho a pé e chegamos à Lagoa Azul, a segunda mais conhecida dos Lençóis. É uma lagoa grande e com águas igualmente límpidas. O desenho das dunas envolvendo a lagoa impressiona pela beleza em comum. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é ou não é um lugar diferente de tudo o que você já viu. Esperamos que você tenha gostado, como nós. Obrigado pela sua companhia. Foi bom demais. Tenha uma semana abençoada por Deus. Tchau! I know some people's that got a little less than nothing ever, still find some to spare. And other people got more than they could use, but they don't share. And some people got problems, man, they got awful complications. Why? Other people got perfect situations with no provocation. But don't we all, don't we just gotta give a little time? We'll be right back. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma